Santo é o Senhor Santo Declare Senhor, Tu és Santo Santo Aleluia Senhor, Tu és Santo Aleluia Toda adoração seja dada ao Senhor Declare Santo Senhor, Tu és Santo Santo Senhor, Tu és Santo Aleluia A santidade do Senhor comove os nossos corações E atingiremos o estatuto perfeito quando chegarmos ao céu Aleluia Aleluia Nos prepare, Senhor, para a perfeição, Deus A Tua santidade Aleluia Aleluia Santo Santo Senhor, Tu és Santo Santo Senhor, Tu és Santo Amir Amor Quem? Amor Amor Macho Amor Obrigado.